Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e se você já acompanha meu canal, você já sabe o seguinte Já me segue no Instagram, no Twitter e no Facebook, inscreva-se no meu canal aqui no YouTube, beleza? Mas se você me acompanha, eu queria dizer, não era isso, é que eu lembrei agora, mas agora eu vou dizer, agora é real o que eu vou dizer É o seguinte, se você me acompanha, já sabe que essa tela quer dizer o quê? Jogo grátis, exatamente, saiu hoje, ontem, hoje, acho que foi ontem Hoje, vamos dizer hoje, né? Saiu hoje, Overcooked, na Epic Store, você pode ir lá na Epic Store, pode vir pelo browser mesmo Eu tô pelo browser, porque o meu PC de games queimou a fonte, como eu já expliquei aqui em outro vídeo Você vem aqui, ó, deixa eu botar em português, porque o meu tá sempre, aqui ó, português Tá em português aqui, é que o meu sempre fica em inglês Vamos lá Mega promoção, temos 75% de desconto em vários jogos, tá legal Grátis e seu para sempre, foi revelado ontem, ó, quinta-feira, meio-dia Toda quinta-feira, então vamos obter gratuitamente? Vamos obter gratuitamente Vamos lá, vamos lá Aí, ó Isso aqui é um joguinho muito maneiro, e é legal jogar copy, tá? Cooperativo é muito bom, vamos dar obter Cadê? Já foi? Foi, meu filho, foi, vamos obter aqui esse negócio Vamos fazer, verifique minhas informações Vamos fazer o pedido, deixa eu ver se não tem nenhum dado meu aqui Não tem dado meu aqui, não Muito obrigado, foi enviado um recípro no meu e-mail E... não, não quero isso, não Vamos voltar aqui Não, não quero abrir o inicializador, não Vamos voltar aqui, ó Obter gratuitamente e... Voa lá, adquirido Grátis, grátis, galera Mais um jogo grátis pra galera Toda semana, Epic Games, todo um jogo sensacional grátis Óbvio que o auge foi com GTA V, né? Isso foi realmente absurdo Mas também esse é um jogo bem legal Jogar com a galera é muito maneiro Eu não sei se dá pra jogar pela rede Eu nunca joguei Mas eu já joguei no Nintendo Switch com a galera É bem divertido Dá um pouco de estresse, já fica nervosa Porque... Especialmente que não tem habilidade muito no joystick, né? Mas é muito maneiro esse jogo Divertido pra jogar com a galera Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Cara, compartilha com os amigos aí Jogo grátis Grátis Muito bom Eu gosto muito Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal Me segue no Twitter, Facebook e no Instagram também Valeu, até o próximo vídeo Compartilha, pô Valeu, fui! E ainda não E ainda não Sei que há vida aqui vai melhorar Tchau, tchau